O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para conhecer o Templo de Salomão. Ele foi recebido pelo bispo Edir Macedo. O presidente desembarcou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De helicóptero foi até a sede da Igreja Universal, na região central da cidade, de onde seguiu em comboio até o Templo de Salomão. Bolsonaro foi recebido pelo bispo Edir Macedo, fundador e líder da igreja, pelo bispo Eduardo Bravo, pelo bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, e pelo deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos. Um encontro esperado há mais de um ano. O presidente fez questão de vir pessoalmente conhecer o Templo. A primeira vez que eu conversei com o senhor Edir Macedo foi no passado, no telefonema. E ele vindo ao Brasil agora, falou que iria a Brasília. Eu falei, não, está proibido ir a Brasília. Eu acho que por alguns poucos segundos não entendeu. Eu que vou a São Paulo. E estou tendo a honra e o prazer de conhecer o Templo de Salomão e conhecê-lo pessoalmente também. O bispo Edir Macedo mostrou cópias de reportagens sobre episódios marcantes da vida dele, como a prisão em 1992. Meu diploma. O bispo também presenteou Bolsonaro com uma Bíblia. Isso aqui é o pensamento de Deus. Quem segue o pensamento de Deus se torna um com Deus. Não adianta todo poder, autoridade sem o pensamento de Deus. É o maior presente que eu posso ajudar. É o melhor presente que podemos ter. Muito obrigado. A minha vida e a minha eleição, eu acredito também que teve algo muito acima de nós dois que decidimos. O presidente assistiu ao culto de oração. Eu queria convidar o nosso presidente da república, sua excelência, presidente Jair Bolsonaro. Por favor, eu vou fazer uma oração por ele. E orando por ele, eu estarei orando por 210 milhões de brasileiros. Olha só que responsabilidade. Bolsonaro recebeu a bênção. O senhor escolheu este homem para liderar os mais de 210 milhões de pessoas neste país. Oh, meu pai querido. O senhor sabe que todo o nosso trabalho é dedicado, tem sido dedicado às pessoas sofridas, aflitas, necessitadas, perdidas. Mas o senhor sabe que a gente é bem limitado. E quando nós fomos imbuídos dessa fé de consagrá-lo, de derramar este óleo que representa o teu espírito sobre a cabeça deste homem. Nós tínhamos a certeza de que o senhor, através dele, iria mudar a nação toda. Ó, meu pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, aqui está o óleo que representa o teu espírito, meu pai. Em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus, meu pai. O Senhor me tem dado autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar o evangelho aos confins da terra. Mas eu uso toda essa autoridade para abençoar este homem. E pedir que o Senhor venha, Espírito Santo, sobre ele, para lhe dar a sabedoria. A sabedoria que vem de ti, do alto, do trono do Altíssimo. Para que a partir de agora, este país, meu Deus, venha a ser transformado. Ele tenha sabedoria, inteligência, ele tenha coragem, ele tenha ânimo, saúde, força, vigor, para fazer deste país, um novo Brasil, meu pai. Porque essa é a nossa fé, essa é a nossa fé, meu pai. Nós o consagramos, Espírito Santo, para serviço de ti. E servir a ti, meu pai, é servir a esta nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós o fazemos com alegria e certeza da nossa fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Em seguida, acompanhado pelo Bispo Macedo, o presidente fez um passeio pelo Jardim Bíblico, com Oliveiras Centenárias, e onde existe uma réplica do Tabernáculo de Moisés. Bolsonaro terminou o passeio no Memorial, onde assistiu a um filme que conta a história do povo de Israel e do Templo de Salomão. Esse local onde estou, o Templo de Salomão, eu chamo o Comandamento Militar, as oficinas, em cada local, a gente vê uma réplica daquilo que é e naquilo que foi a vida daqueles que acreditavam em Deus lá em Israel. E trouxe uma parte disso para cá, que serve para estimular, serve para dizer àqueles que acreditam que Ele pode atingir os seus objetivos. Eu estive em Israel por duas vezes, e em grande parte eu volto para aquele templo, estando aqui nesse lugar. O presidente se impressionou com as dimensões do templo. Você só tem noção do que ela é vendo pessoalmente, como estou aqui. No passado, apenas por imagens. Não demonstrava a sua grandiosidade, e bem como o recado que ela nos dá, de fé, de esperança e de crença no Senhor. Ele, que só conhecia a figura pública, se admirou com a pessoa de Edir Macedo. Primeiramente foi a pessoa humilde do Edir Macedo, que mais marcou. Porque ele tem uma imagem para quem não o conhece. É uma pessoa humilde, sincera e temente a Deus. O presidente falou ainda de seus próximos planos, em especial da reforma tributária. Quem está à frente de rascunhar essa proposta é um ex-parlamentar, que é o chefe da Receita, o Marco Sintra. Estarei com ele na segunda ou na terça-feira, para que ele coloque com mais profundidade quais são essas propostas. E, na minha opinião, nós devemos esperar a aprovação no Senado da reforma da Previdência, para depois apresentar essa proposta de reforma tributária. Ele comemorou os sinais de recuperação da economia. Creio que pela forma como eu consegui escolher, 22 ministros. Pessoas competentes, pessoas que têm iniciativa e querem ajudar o Brasil. E o nosso trabalho, em grande parte, é descomplicar a vida de quem produz. É acreditar no próximo. É buscar incessantemente uma maneira de mudar a vida do povo. Isso vem acontecendo. Obviamente, não podemos fazer mais, porque pegamos um Brasil arrebentado, econômica, moral e eticamente. Já o bispo Edir Macedo falou sobre o presidente. É muito importante, porque isso mostra que o Brasil tem seus valores éticos, familiares, morais. E nós estamos apostando todas as nossas fichas no presidente Bolsonaro. Tudo porque nós cremos que ele foi um escolhido de Deus para fazer o país mudar. O presidente almoçou no templo. Na saída, se despediu dos fiéis. Ele retornou para Brasília no começo da noite. Olha, pessoal, até mais aí.